Música Começar a América Latina, João? Aqui, ok. Nós temos uma notícia só mesmo. É, você que tinha separado isso, eu coloquei aqui. Aí depois já emenda com a efeméride, com as eleições em Cuba. Sacou? Ele fez um efeméride sobre isso. E a gente já vai para os Estados Unidos e fecha aqui. Não, não. Vamos ver. A gente fecha quando der. Vamos lá. Salve, salve meus queridos acompanhantes e inscritos aqui do canal Terra Negra. João Marcelo aqui, Vitinho. O Percy está no background, no backstage. E hoje a gente vai começar, vai trazer aqui uma sequência de tópicos sobre a América Latina, efemérides semanais e um bloco especial sobre Estados Unidos. E aí vale a pena eu sempre lembrar vocês que nós estamos no apoia.se, apoia.se, barra terra negra. Não deixe de ir lá conhecer as nossas recompensas e a nossa proposta para você nos apoiar no projeto. Projeto. Projeto do luxo. Projeto. Projeto. João, eu vou ler a notícia aqui para você. Sabe que é meu óculos. Você sabe que agora eu estou com óculos bom. Agora está com óculos muito bom. Agora eu enxergo tudo. Estou enxergando que as letrinhas miúdas lá da câmera, João. O óculos é de shopping popular, entendeu? Um minuto e quarenta, um minuto e quarenta e quatro, um minuto e quarenta e quatro. Gosto de enxergar tudo perfeito, João. Zomba mesmo. Está mole para mim. João, a notícia é da BBC, a estatal londrina, os três obstáculos da oposição na Venezuela para tentar tirar Maduro do poder. A oposição na Venezuela voltou a se encher de esperanças depois de serem discutidas três estratégias para tirar Nicolás Maduro do poder e os três grupos anti-governo parecem estar agora alinhados com o mesmo objetivo, a convocação de um plebiscito revogatório do mandato presidencial. Massa, João. Agora sim, então, a BBC elencou três grandes intempéries, três grandes barreiras a serem enfrentadas pela oposição. Sim. A situação de crise na Venezuela é uma situação que, como todos sabem, se arrasta desde a morte de Hugo Chávez até antes disso. A oposição, a polarização política sempre foi muito grande dentro da Venezuela e com todo o contexto recente que a Venezuela vive, a oposição ganhou muita força. Por que ela ganhou muita força? Porque o chavismo, naturalmente, ele tem uma base popular muito grande, muito sólida e é por isso que ele se sustentou no poder durante todos esses anos. porque não houve tentativas de afastar Hugo Chávez, por exemplo, do poder. Hugo Chávez sofreu um golpe de Estado em 2002, um golpe de Estado que durou uma semana e meia, porque houve um motim dos soldados do baixo escalão do exército que deu um contra-golpe, prendeu o Carmona, que era o presidente que assumiu dentro daquele contexto de golpe de Estado e o Chávez volta nos braços da população venezuelana. Ou seja, no caso de Hugo Chávez, era um presidente popular, de base popular, muito sólida. Alguns preferem usar o termo populista, é extremamente polêmico o uso do termo populista, porque o populismo é um conceito com muitas margens de interpretação dentro da história, dentro da geografia. O populismo, por exemplo, fala de líderes com grande carisma, com grande penetração nas massas populares, mas que, ao mesmo tempo, tem um contrato subliminar com as elites econômicas. E o que o Hugo Chávez menos fez foi esse contrato com as elites econômicas. Aliás, ele rompeu com essas elites. E a oposição sempre foi essa, sempre foi a elite econômica venezuelana, barra classe média alta da Venezuela. Então, você viu, os protestos eram até engraçados, porque os protestos promovidos por essa oposição eram carreatas, em que você via BMW, você via até Porsche, os caras filmando de iPhone, etc. Só que esse contexto mudou, porque a crise que a Venezuela vive é uma crise estrutural, uma crise de abastecimento. Hoje, fala-se que alguma coisa em torno de 80% da população venezuelana já se encontra abaixo da linha de pobreza. Quando li esse número, esse número foi divulgado pela própria BBC. Eu fiquei um tanto desconfiado. 80% é muita coisa, mas acredito que seja um número realmente muito relevante, pelo próprio fluxo de refugiados, entre aspas, porque esses migrantes não são considerados refugiados, que chega a Colômbia, que chega ao Brasil, que chega ao Chile, num contexto de uma crise que é realmente uma crise de abastecimento. As pessoas não têm acesso a medicamento básico, as pessoas não têm acesso a alimento, a produto de higiene. Então, esse contexto engrossou a oposição. Pois é. E aí, João, a gente até trabalhou bastante com os motivadores. No semanário passado, estávamos eu, você e Juninho aqui, a gente trabalhou bastante com os motivadores que levaram essa crise à Venezuela. Então, um dos pilares que a gente tinha traçado seria a falta de diversificação econômica, uma baixa muito significativa na cotação do dólar, na cotação do barril de petróleo. Enfim, a questão é, a oposição cresceu, porque naturalmente cresceria em um país conjunturalmente, estruturalmente falido, destroçado, ruim e uniforme. E logo, vamos entender... Gosto. Tem desse ruim e uniforme. Pô, gastei, gastei. Puta merda, cara. Aqui é assim. Não, a gente tem que aprender demais aqui. É porque hoje eu dei aula sobre calcário, é porque hoje eu dei aula sobre... Aprenda é isso aí, aprenda é isso aí, viu? O uniforme. É, eu estou com o ruim e pó na cabeça aqui. E aí, meus caros, o seguinte, desses três obstáculos, gosto de encher o saco, desses três obstáculos, o primeiro seria a validação das assinaturas. E funciona da seguinte forma. Inicialmente, um por cento do eleitorado tem que fazer uma campanha para que comece a entrar no jogo a proposta de um plebiscito revogatório do mandato dele. Ok. Depois disso, quatro milhões de pessoas, cerca de vinte por cento de toda a eleitorada da Venezuela, tem que assinar essa proposta de plebiscito. Em trinta dias. Para que aí sim, esse plebiscito seja levado à frente. Então, beleza. Então, esse é o primeiro passo. Só que é isso que a oposição coloca como o primeiro grande desafio para ela sanar, João. Ela recolheu alguma coisa em torno de... Num primeiro... Num primeiro propósito, um pequeno recolhimento de convocação desse plebiscito revogatório, ela recolheu duzentas mil assinaturas, o que não é nada. Mas, em outras convocatórias, ela já chegou a dois milhões e meio de assinaturas. Ou seja, a oposição realmente ganhou muita força. Só que, o que é o detalhe? A máquina estatal montada pelo chavismo, ela é extremamente centralizadora e repressora. O que é uma característica dos governos centralizadores e, evidentemente, de uma questão que tem uma inspiração nas ditaduras comunistas. Ou seja, o patrulhamento ideológico, por exemplo. De acordo com vários instrumentos de imprensa, essas listas, elas têm que ser conferidas por agências estatais. E as agências estatais começam a conferir nome por nome e, se caso, por exemplo, essa pessoa que assine esse tipo de sentença, ela esteja ligada a algum órgão governamental, muitas vezes ela sofre retaliações. Com perda do emprego, por exemplo. Como exclusão de contratos. Enfim, é uma forma subliminar e muito eficiente de repressão. Então, a pessoa, na hora que vai assinar, ela vai falar assim, poxa, mas eu vou sofrer retaliações do governo. Então, assim, não é fácil o processo de oposição dentro da Venezuela. Mas o que mostra é o seguinte, nas próximas eleições, se tiverem, se tiverem, e se também não forem manipuladas, é bem possível que o chavismo perca o seu posto. Sim, sim. Ele nunca teve tão fragilizado como ele está agora. Isso que você traçou esse jogo é um negócio muito maluco, porque entra no segundo obstáculo que é visto pela oposição também, que é a falta de regras claras. Então, o Maduro chegou ao ponto do seguinte, olha, não tem como fazer nada, ele decretou descanso para todo o setor de distribuição de energia elétrica, já que estava com racionamento, e isso atrasou a comoção nacional, isso atrasou a junção de assinaturas. Então, ele vai pelos meandros ali, já que a gente está usando terminologias da geofísica também, e isso foi pelos meandros do sistema criado pelo Maduro e pelo Chaves, minando as forças da oposição. E é realmente, a máquina estatal é muito forte. Só para a gente ter uma noção, depois de que essas assinaturas foram recolhidas e se o plebiscito realmente for aprovado, essa população que votar, ela vai ter que ter um número maior de votos que o Maduro teve quando foi eleito, que são 7 milhões e meio de votos. E aí agora fica complicado, porque 7 milhões e meio de votos representa de 65% a 70% do eleitorado. Então, 65% a 70% do eleitorado, considerando que eles têm uma máquina daquela, é complicado de se conseguir. Então, a oposição não tem uma missão fácil. O mais curioso é, o país está em frangalhos e a oposição tem uma missão muito complicada. Sim. Muito complicada. E fora o tempo que isso vai durar. Pois aí, os países que estão recebendo esse fluxo de imigrantes da Venezuela, eles continuam muito preocupados, inclusive, o presidente colombiano fez uma visita recente ao Brasil, teve conversas com o Temer, em torno das políticas que podem ser tomadas para conter essa onda de imigrantes venezuelanos, que teve um aumento muito importante do final do ano passado para esse ano. Então, isso tem repercussões no Brasil, tem repercussões em vários países aqui da América do Sul e acompanhar o desdobramento disso aí. Justamente. E aí, ainda em América Latina, João Marcelo, nós estamos em Caracas, na Venezuela. E aí, vamos parar. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar no Mar do Caribe, que é um lugar meia bomba, é tipo Guaraparia ali, sabe? Tranquilo. Uma água barrenta. É, uma água barrenta. Só tem tilápia. Justo, água gelada. Água gelada. Tilápia no mar. Muito poluído. Hein? Tilápia no mar foi pesado. Foda. E aí, extremamente poluído. E a gente chega numa ilha que também é muito feia. Ah. Que é a ilha cubana. Ah, tem muita gente que manda as outras pessoas pra lá. Pois é, mal sabem eles das belezas naturais. Ai, gente. E aí, de Varadeiro? De Varadeiro. E aí, meu caro João Marcelo? Eu que gosto de Varadeiro. É, eu pensei adora Varadeiro. Pensei que foi a Cuba e ficou lá em Varadeiro curtindo o resort. Ficou com um chapéuzinho, uma camisa florida. Tranquilo, de turista europeu. Sim. Com a cara de garanhão italiano que ele tem lá. Rock Balboa do Cerrado. E aí, meus caros, quem vai trazer a informação e a troca de informações aqui, de ideias sobre Cuba, é o nosso querido amigo que traz as efemérides semanais aqui, o Fábio Monteiro do Vestibular em Sena. Então, Fábio, mete bronca aí, toque o terror. Vai lá, Fábio. Vamos meter bronca em Cuba. E aí, galera do Terra Negra, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, o Fábio Monteiro do canal Vestibular em Sena, pra poder compartilhar experiências com vocês. Eu fico bastante contente com essa parceria e espero que vocês também visitem o VEC. Afinal de contas, essa galera da pesada, do Terra Negra, também está lá. Bom, o nosso tema de hoje, como vocês podem notar, é Cuba. Pois é, essa ilha caribenha, que tem apenas 11 milhões de pessoas, está realizando eleições nesse ano de 2018. E aí, pra gente acessar o assunto, vale fazer um rápido retrospecto. Você deve se lembrar que a Revolução Cubana, ela começa em 1956 e se desenvolve através de guerrilhas. Você pulveriza a luta armada, particularmente ali em Cuba, na Serra Maestra, e toma Havana em 1959. O resultado disso é o que a esquerda mundial vai chamar de Guevarismo, ou então de Fouquismo. Esse vai ser um tema teorizado por um intelectual francês chamado Regis Debré. E de 59 até 2008, quem governa o país é Fidel Castro. Isso, então, faz com que você entenda o Fidel como uma exceção ao longo do século XX. E até mesmo uma exceção na história das Américas. Afinal de contas, ele passa 49 anos no poder. E o único homem que também passou 49 anos no poder foi o nosso Dom Pedro II. É claro que a comparação aqui é meramente número, né? Porque, afinal de contas, o nosso Dom Pedro II, como se dizia à época, ele foi nascido e fundado. Ou seja, ele foi uma pessoa criada para ser imperador no século XIX. Já o Fidel chega ao poder aos 33 anos de idade pela força das armas. Bom, em 2008, então, o Raul Castro, ele decreta que 10 anos depois existiriam eleições. E cá estamos. Essas eleições de Cuba, num primeiro momento, pode soar como uma abertura política. Porém, agora é preciso ter cautela para a gente finalizar o raciocínio. De 2015 para 2016, o Papa Francisco, que tem tido uma participação política decisiva, aliás, com o Venice Kantiano, diplomático, ele ligou para Raul, telefonou para Obama e juntos celebraram essa aproximação, Estados Unidos-Cuba. Tanto que o Obama visitou a ilha em março de 2016. Daqui há a fotinha na Praça da Revolução. Então, essa aproximação determinou uma abertura econômica de Cuba. Ou melhor dizendo, uma relativa abertura econômica, com o surgimento de pequenas propriedades privadas. Porém, a abertura política, ainda é preciso entender um pouco melhor o que vai ser feito depois dessas eleições. Eu deixo aí vocês com a galera do Terra Negra, que sem dúvida vai conseguir esclarecer bastante a respeito da geopolítica em torno dessa ilha. Portanto, continue nos acompanhando aqui no Terra Negra e também lá no Vestibular em Sena e a gente segue junto rumo à sua aprovação no Vestibular. Tchau, um beijo e um abraço. A gente tem que falar de Trump. A gente tem que falar de Trump. Vai falar de quem? Toda notícia. Da verdade, notícia dos Estados Unidos. A gente devia colocar aqui, não notícia dos Estados Unidos. A gente devia colocar notícia Trump. É, ué. Sacou? Quadro Trump. Não dá. Se a gente falasse da Disney, ia reclamar. Inclusive, tem uma notícia legal essa semana, sabe o Flávio Augusto lá do Orlando City, lá do time, que ele comprou o time de Orlando? Sim. Então, ele comprou e ele tinha a perspectiva de, em sete anos, fazer o time dele valer meio bilhão de dólares. Ele conseguisse em quatro. E aí, é impressionante, cara. Porque é muito legal, porque eu estou entendendo como é que funciona, primeiro, a valorização do time e depois ele também explicou algumas coisas sobre a Major League Soccer lá. E os donos dos times são sócios da liga. Olha que coisa doida. A liga é uma empresa. É como se o Campeonato Brasileiro fosse uma empresa e tivesse, por exemplo, 20 sócios, que são os 20 donos dos times de futebol. Aí dá certo. E aí dá certo, que é uma empresa. E aí, olha que legal. Quando o David Becker anunciou que agora ele vai ser dono de um time também, parará, ao invés de ter rixa, não, todo mundo gostou. Porque isso significa que a liga vai atrair muito mais capital. Então, por exemplo, quando recentemente o Ibra foi anunciado lá pelo Galaxy, os presidentes, os donos dos outros clubes deram parabéns e elogiaram, porque sabem que isso vai atrair mais gente para a liga. A liga vai ficar cada vez mais forte, mais consolidada. Então, é um ambiente mais cooperativo do que de rixa. Então, é um negócio bem legal. Mas aí, o Big Johnny, vamos lá. Agora, a notícia do El País sobre o Trump. Então, vamos lá. Aqui, olha. Trump agora diz que não haverá, não existirá acordo sobre jovens imigrantes. O presidente muda de opinião sobre os sonhadores, pede uma lei de imigração mais dura e ameaça o México com a quebra de acordo comercial que compartilha com o Canadá. Tipo uma chantagem. Ou seja, existem ações aqui que a gente precisa trabalhar. Olha só. Uma coisa são esses dreamers, os sonhadores, porque são tradicionalmente os jovens que foram para lá com os pais, então foram de forma ilegal, nasceram em solo americano, mas ilegalmente. Isso não, nasceram, olha que você já foi corrigido. Pois é, hoje, perdão. Então, é, estadunidense, mas deixa eu pedir uma licença poética aqui para falar norte-americano, de verdade. Então, beleza, a gente concorda que estadunidense é o termo mais correto, mas por licença poética da mídia, da geografia, de todo mundo. O mundo inteiro fala sobre norte-americanos como sendo estadunidenses e canadenses como sendo canadenses. Então, beleza, está ok, está tranquilo. E aí, os jovens ilegais estadunidenses, eles tinham um suporte legal no governo Obama por parte do DACA, que era o programa governamental para dar um alicerce melhor para esses jovens e uma possibilidade de um futuro. Por isso que eles podiam continuar sonhando com um futuro legal nos Estados Unidos. Só que não é pouca gente, né? São mais de 700 mil pessoas que se situam nessa condição de ilegalidade nos Estados Unidos e que agora vão ser passíveis de uma ação mais brusca do Estado, de uma ação mais dura. Essa é mais uma das promessas de campanha do Donald Trump. É, e é uma promessa que ele está cumprindo, né? É. Ele chega ao poder, exatamente um dos DNAs é esse. Mas o fato é o seguinte, essa semana nós tivemos uma movimentação de manifestantes mexicanos, panameños, guatemaltecos, na fronteira, já na proximidade do Monte Iruana, estão se criando movimentos nas redes sociais do México para engrossar essas manifestações contra as políticas que esses manifestantes consideram políticas extremistas antimigratórias. O fato é que essa intensificação da política antimigratória do Trump, ela tem a ver com um próprio processo de repressão, né? A um contrabando, vamos dizer assim. A um contrabando de seres humanos, vamos colocar nesse nível. Porque eu acredito que o que está posto em pauta, e aí a gente tem que olhar os dois ângulos, né? É que você tem uma entrada muito importante de imigrantes ilegais. Do ponto de vista da segurança interna do país, do ponto de vista até da saúde pública do país, essa entrada é extremamente prejudicial. Veja bem, eu não estou defendendo aqui uma ação truculenta, não estou defendendo aqui uma ação discriminatória, violenta, mas nós temos que olhar o outro ângulo dessa questão. Então, se você não tem um monitoramento, um cerceamento, um controle, fala-se alguma coisa de 500 a 600 mil imigrantes ilegais que entram nos Estados Unidos ano. Então, isso é um número absurdo. Então, isso traz uma série de consequências, né? Por exemplo, o mercado de trabalho, porque quando esse cara chega, ele chega numa situação de informalidade e ele é promotor de desemprego para quem está na formalidade. Então, combater a imigração ilegal, eu acho que passa pela cabeça da maior parte dos norte-americanos ou dos estadunidenses ou do que vocês quiserem. E, por isso, o Trump tem apoio popular para fazer isso. É claro que ele pode sofrer algum tipo de oposição dentro da sociedade norte-americana, mas ele está promovendo isso com um apoio popular expressivo, porque foi uma das premissas que o levou a ser presidente da república. Então, assim, vamos pensar como estadunidenses. Vamos pensar, às vezes é difícil, mas pense você como um cidadão, você, Vitinho, parece um cidadão do Texas. Sou um texano, redneck. Muito bem. Então, assim, qual que é o seu olhar sobre isso? Qual que seria a sua visão sobre isso? Vamos pensar em outra hipótese. Vamos pensar que o Brasil já enfrenta um fluxo de imigração ilegal vindo do Haiti, vindo da Bolívia, vindo da Venezuela. E vamos pensar que isso hoje nem arranha o nosso mercado de trabalho, enfim. Não é uma pressão demográfica exercida por esses imigrantes. Mas vamos imaginar que isso exploda. Que comece a entrar no Brasil, tipo, 150 mil bolivianos por ano. A gente vai pensar mesmo. Será que você não vai defender políticas mais restritivas? Essa é a questão que fica, porque senão fica uma discussão muito polarizada. Eu estou, não sei se é o envelhecimento que está me dando isso, eu acho que a gente tem que fundir dessas discussões polarizadas, porque não são racionais. Então, tem argumento para os dois lados. É claro que, evidentemente, no momento em que esses imigrantes chegam e são deportados, e são humilhados, enfim, assassinados até, são vítimas de vários processos, eu acredito que deva existir uma política mais democrática nesse sentido. Mas o Trump tem um apoio popular muito forte e isso é inegável. Sim, e uma segunda retaliação do Trump anunciada por ele, para variar pelo Twitter, foi uma proposta que ele já tinha desenhado, isso não é novidade nenhuma que a mídia trouxe essa semana, ele já tinha desenhado muito isso, que seria uma proposta de um futuro cancelamento do NAFTA, tanto é que ele já sentou com o Trudeau, que é o grande chefe de Estado do Canadá, para acordos bilaterais, excluindo o México da jogada, porque, de acordo com as palavras do próprio Donald Trump, olha só, o México não está fazendo nada para evitar que muita gente cruze sua fronteira e entre nos Estados Unidos ilegalmente. Eles riem de nossas ridículas leis de migração e tem que parar os grandes fluxos de drogas e pessoas ou acabarei com a galinha dos ovos de ouro, a NAFTA, precisamos do muro, frisou. Então, o NAFTA também está sendo colocado em xeque, há um acordo de uma zona de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México e é mais uma questão comercial, mais uma guerra comercial que Estados Unidos trava no mundo. E eu acho isso, Vitinho, de uma perversidade, porque quando ele faz isso com o México, ele simplesmente, ele está colocando um AK-47 na cabeça dos mexicanos, coloca uma faca no pescoço dos mexicanos, que é exatamente o México, se não me engano, a cifra é essa, 70% das exportações mexicanas, elas se direcionam para o mercado norte-americano. Mas por que, é estadunidense, corrija o perci aqui, esse 70% é porque você tem vantagens tarifárias que são garantidas pelo NAFTA. A partir do momento que o NAFTA é cancelado, você não tem mais essa vantagem tarifária e aí o que pode acontecer? Pode acontecer uma retração violenta dessas exportações mexicanas. A economia mexicana vai afundar. E essas empresas que são maquiladoras, que montam várias mercadorias para trazer num custo menor para os Estados Unidos, vão desmantelar suas operações no norte do México e voltam para os Estados Unidos, que é isso que o Trump quer. E é uma postura muito cabível, dada a política dele. É uma política dele. Entender que, dada a concepção de projeto de governo que ele tem, é totalmente plausível o que ele está fazendo. Aí passa pela minha cabeça, Vitor, que quando eu comecei a dar aula de geografia, lá junto com o Percy, no 1900 barra figurinha, Percy, amangando o Percy, fica amangando dele. Que era o ícone sexual do IGC. O que acontece? Quando você chega num contexto daquilo, eu lembro, cara, que se falava da ALCA. A ALCA era uma coisa que mobilizava discussões e debates. Se o Brasil tivesse adotado a ALCA, como pretendia alguns setores, inclusive o seu Fernando Henrique Cardoso, que chegou em algum momento a negociá-la, mas depois teve bom senso e voltou atrás. Hoje, onde estaria o Brasil? Nessa dependência externa dos Estados Unidos. Porque o México seguiu esse caminho. Então, certamente a gente estaria num lugar bem pior. E olha que nós não estamos num bom lugar, não. Então, num contexto comercial, isso é realmente colocar a faca no pescoço do México. Justo. Justamente. Pobre do México. Tão perto dos Estados Unidos, tão longe de Deus. Esta a face. E aí, o João Marcelo Madureira Torres. Saindo agora das questões relativas a Estados Unidos e o seu entorno e a sua bolha. Vamos para o bloco mundo. Yes, man. Bloco mundo. Vamos lá, dar as mãos, cantar. We are the world together. Para com isso. Vamos lá. Esse café tem droga, sim. Qual a sugestão? Qual a sugestão? João cristão. Ele falou que tinha dele hoje. Aceitam pedido? Vídeo sobre os cristãos primitivos e os desigrejados. Não, nós vamos fazer. Cristãos primitivos e desigrejados? Ele mandou um vídeo e referência ao artigo. E pode falar com ele que ele vai ter a participação dele. Vai ter a participação dele. Aqui é o seguinte. Tem um grande amigo nosso participando à distância aqui. Ele está enviando uma pauta. A gente vai colocar isso na pauta de semana que vem. Com a participação, inclusive, do Léo, my friend. Ele vai participar aqui na bancada com a gente. Para falar sobre os cristãos primitivos e o movimento dos desigrejados. Que é muito interessante. Interessante mesmo. Mas eu, professor João Marcelo Madureira Torres, voltando agora para o Bloco Mundo. Sim. Eu coloquei só uma notícia aqui. Certo. Que é assim. O Guia do Preguiçoso para Salvar o Mundo. Gente. É. O João, eu não acreditei não. Esse guia foi publicado pela ONU. O guia foi publicado pelas Nações Unidas. E ele fala. Está escrito lá. Acesse o site. Está na descrição aqui do vídeo. Como mudar o mundo do seu sofá. Eu não preciso falar mais nada, não. É de verdade. É assim. O Guia do Ativismo do Sofá. Ativismo do Sofá. Ativismo do Sofá. Sinceramente, homem, você está de sacanagem com a minha cara. Me recuso a acreditar que isso que você está colocando é sério. Então, pelo amor de santo Deus. Se tivesse o mínimo de seriedade nisso que você está colocando, para mim, retira isso do ar. Porque isso é uma pachorra. Isso é uma insanidade. Calma, Vitinho. Então, pelo amor de santo Deus. Não tinha que ficar nervoso. Não, mas não tem cabimento a coisa dessa, não, João. É sério. Porque as questões ambientais, João. Por favor, Percy. Pega o indicamento lá. As questões ambientais, elas se transformaram em pseudociência. O ambientalista pode ser o tiozão do churrasco só porque agora ele está separando o lixo da casa dele. E aí todo mundo sabe falar sobre aquecimento global. Pelo amor de santo Deus. Senta e estuda. Calma. Agora, o guia do preguiçoso para salvar o mundo, você está de sacanagem. Que bola fora. Aperta a bolinha. Aperta a bolinha aqui. Aperta a bolinha. E aí, que bola fora mesmo para você colocar isso. João, eu acho que é uma vergonha. Mas eu quis só colocar isso aqui só para desabafar. Beleza, cara. Então, beleza. Dito isso. Você está bem? Estou bem. Agora estou tranquilo. Vou até jogar a bolinha fora. Olha só. Dito isso, vamos para a notícia que é o destaque mundial dessas últimas duas semanas. Mais uma vez, Kim Jong-un. Vamos lá. Olha só. Uma notícia vai amarrando a outra. Uma montagem de pauta aqui. Estou estudando. Estou estudando. Olha só. Eu vou ler a notícia para vocês também da BBC. Por que eu estou colocando essas notícias da BBC aqui, gente? É o seguinte. Sabe quando você lê uma notícia do Portal Terra? Do Portal UOL? Portal AI? Até do G1? Essas notícias são do G1 não, champs. Essas notícias, elas vêm da BBC, da Reuters, da CNN. De onde eu pensei? France Press. E aí, obviamente, vamos direto na fonte. Por que eu estou colocando isso? Para evitar fake news. Sim. Então, quando eu vejo a notícia lá no site do G1, eu busco a fonte primária. Porque é uma estratégia que a gente tem para evitar ser pego por uma fake news. Todo mundo está passível de ser pego por elas, mas aqui, dessa forma, a gente evita um pouquinho mais. E aí, Johnny, vou ler a notícia aqui. Qual pode ser a estratégia de Kim Jong-un, que é o filho do Kim Jong-il, que é o filho do Kim Il-sung? Papi, você sim gosta de falar isso. Em sua visita surpresa para a China. Olha só que interessante. Após dois dias de especulação, a China e a Coreia do Norte confirmaram que Kim viajou a capital chinesa, Pequim, ou Beijing, para uma visita não oficial entre o último domingo e essa quarta-feira. Até no último a gente ficou em dúvida, né? Ficou em dúvida, é. Quando eu estava vindo para cá. E aí a gente decidiu colocar aqui, que é o seguinte, essa viagem é a primeira viagem oficial do Kim Jong-un, do Kim Jong-un gordinho, como já diria o grande Felipe Figueiredo e o Matias Pinto lá do Teadrez Verbal, desde 2011, quando ele assumiu o poder na Coreia do Norte. E é bem legal, porque a BBC separa quatro motivadores, que a gente vai trabalhar esses quatro com vocês aqui. Primeiro motivador é aquecer as relações com a China, uma vez que China e Coreia do Norte possuem relações comerciais históricas, principalmente voltadas ao comércio de carvão mineral. Então vale a pena lembrar a todos vocês que a China é um país profundamente dependente do carvão mineral, para a sua atividade siderúrgica, para a sua atividade voltada à geração de energia elétrica e, consequentemente, apenas a Manchúria não é capaz de atender a toda essa demanda, a toda a voracidade do dragão asiático, do dragão chinês. E após os embargos recentes impostos à Coreia do Norte, evidentemente a Coreia do Norte, a China teve que apoiar parte desses embargos, fazer aquele mise-en-scène ali, o jogo para inglês ver, mas também teve que reduzir um pouco a atuação nesse comércio externo com a Coreia do Norte e a visita do Kim Jong-un, evidentemente, também tem um viés econômico. Tem um viés econômico, a Coreia do Norte que tem uma disparidade econômica em relação à Coreia do Sul, que é gigantesca, é um abismo socioeconômico que separa os dois países. A Coreia do Norte, em termos de IDH, por exemplo, ela se coloca como um dos menores IDHs da Ásia, então, quer dizer, é uma situação difícil, do ponto de vista econômico, cada vez mais isolada. Então, claro que manter relações com o gigante chinês é sempre muito importante. Justamente, Big Johnny. O segundo tópico, o segundo motivador seria já o lado chinês, o lado de Beijing. Por quê? Evidentemente não interessa para a China que exista uma diáspora norte-coreana em direção ao seu território. Então, a Coreia do Norte não pode se transformar em uma nação completamente miserável porque isso significaria um fluxo migratório muito significativo para a China. Isso não é interessante para ela. Segundo motivo pelo qual a China também tem que dar um apoio, morde mais a sopra, morde mais a sopra, seria o fato de que também não é interessante que a Coreia fique completamente desamparada do ponto de vista econômico porque, com isso, a unificação da península coreana se transforma em algo mais plausível e algo mais provável a curto prazo. Então, quanto mais a Coreia do Norte conseguir prosperar, mais longe vai, para mais longe vai o sonho da península coreana de reunificação. Então, esse seria o segundo fator motivador. É. E o terceiro fator seria a questão nuclear. A questão nuclear que ela entra em pauta, quando se fala aí a principal pauta, né? A China, que em muitos momentos foi contrária ao programa nuclear norte-coreano, mesmo com toda a contrariedade da China e de todo o Conselho de Segurança Permanente da ONU, a Coreia do Norte avançou no seu programa nuclear, com mísseis de balística, com o aperfeiçoamento do lançamento de ogivas. E o Xi Jinping declara que a China estaria muito comprometida com a ideia da desnuclearização da Coreia do Norte. Ou seja, continua defendendo uma posição que é alinhada aos Estados Unidos. Ou seja, o senhor Kim Jong-un não foi lá na China à toa, porque queria ouvir oficialmente o que o Xi Jinping tinha aqui para falar, antes de conversar com o senhor Trump e com o senhor Ban Ki-moon, porque são conversas, inclusive, que estão programadas. Ban Ki-moon era o secretário-geral da ONU, agora é o Moon presidente todo... Ah, eu errei. É, porque antes que alguém fale o comentário aqui, a gente já coloca. Está certíssimo. E aí, João, vai para o último motivador, que seriam as relações com os Estados Unidos também em relação a isso. Porque conseguir o apoio da China é importante principalmente pelo fato de que a gente tem agora um endurecimento possível da negociação entre Estados Unidos e Coreia do Norte, uma vez que agora o ex-chefe da CIA, o Mike Pompeo, vai assumir o Departamento de Estado. Então, e já que ele assumiu o Departamento de Estado, junto com o John Bolton, que vai chefiar o Conselho de Segurança Nacional, a gente acaba endurecendo, porque são pessoas muito contrárias à presença da Coreia do Norte dentre os membros de países que são nuclearizados. Sem dúvida. Essas conversas acabaram ficando cada vez mais duras, principalmente depois que demitiram o Rex Tillerson lá. Então, agora a giripoca vai piar para o lado da Coreia do Norte e ela precisa do apoio do Xi Jinping. Então, basicamente, essa visita foi extremamente importante. Vamos para a próxima, João Marcelo? Para a próxima. Vamos lá, olha só. Eu separei aqui uma notícia interessante, que é o seguinte. O ativista Patrick Hermanson, que é um ativista sueco, ele criou uma identidade falsa para infiltrarem grupos racistas nos Estados Unidos e na Europa. Então, aqui você tem o seguinte, olha só. O Patrick, ele estava presente naquele incidente barra atentado terrorista em Charlottesville, lá na Virgínia, quando em uma manifestação da alt-right, da alternativa direita lá, um grupo da extrema direita americana, estava manifestando e acabou com uma senhora sendo assassinada, sendo morta, atropelada. E, salvo engano, 35 pessoas ficaram feridas. Esse camarada, esse sueco, ele se infiltrou nos grupos de extrema direita, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E é um negócio muito doido, porque ele comenta aqui o seguinte, os subgrupos, eles gostavam do fato dele ser sueco, porque olha a fala dele. Eles gostavam, pelo fato de eu ser sueco, porque havia muitos neonazistas, admiradores de fascistas dos anos 30 e 40, que idolatravam os suecos, a quem consideravam uma versão não corrompida da raça ariana. Então, para ele foi mais fácil, dado que ele era uma raça não corrompida. É um negócio muito bizarro. O crescimento dessas seitas americanas e europeias em geral. Então, essa notícia chama muita atenção. É a base dessa teoria da supremacia branca, que é uma base ideológica muito forte dos grupos neonazistas também na Europa. Eu me remeto muito ao atentado que ocorreu na Noruega, se não me engano, em 2011 ou 2012. Andreas Bering Breivik. Andreas Bering Breivik, que matou 72 pessoas. Um atentado simultâneo em Oslo e na ilha de Utóia. E esse cara, quando ele foi preso, uma das primeiras declarações é que a imigração estaria contaminando a Europa. E a ideia de contaminação vem da ideia de diversidade, na ideia de que uma sociedade heterogênea do ponto de vista cultural e, principalmente, a cultura retratada como aspecto biológico, racial, fenotípico, é algo que enfraquece uma sociedade. Então, a visão é a diversidade, ela enfraquece. Inclusive, ele escreveu um manifesto, um livro, 1.500 páginas, em que ele fala que o Brasil é um país que nunca daria certo. Não sei, né? Podemos pensar. Mas não daria certo exatamente pela questão da diversidade. Então, assim, quando a gente olha para esse tipo de fala, que é a supremacia branca, se admira o sueco, se admira o fascista e o nazista, porque é um modelo da raça ariana que não foi contaminada, porque é as sociedades da Europa Norte que são sociedades profundamente homogêneas do ponto de vista ético. Você constata isso quando você vê time de futebol, a Copa do Mundo está chegando aí. Você vê um time da Dinamarca, compara o time da Dinamarca, o fenótipo do time da Dinamarca. Isso, o Percy está muito dedicado a isso. Pois é. E o álbum da Alemanha, por exemplo, que já é totalmente diferente hoje. O Mosaico, que é o time da Alemanha. O Mosaico étnico, que é o time da França. É um Mosaico curioso. A França também. Então, assim, é uma situação que, na cabeça desses extremistas, é a ideia de que a diversidade, ela enfraquece. Inclusive, o Andrés Beren, ele teve a possibilidade também de ser julgado como um demente. Ser julgado por demência mental. E ele não quis. Porque ele falou, eu estava em plena consciência dos meus atos. Ao invés de pegar uma prisão perpétua, ele pegaria uma pena em uma casa de reabilitação. Mas ele não quis. Para justamente confirmar a ação dele. É muito maluco. E só para finalizar essa notícia, o Patrick, que é o ativista aqui, ele entrou no chamado London Forum. O London Forum é tipo, é como se fosse um fórum de debates da extrema-direita lá em Londres. E ele coloca o seguinte, ele fala que uma boa parte dessa organização, ela nega a existência do Holocausto, fala que tudo é uma teoria da conspiração. O Holocausto não existiu. Isso tudo foi teoria da conspiração. E esse London Forum foi um dos principais atores na promoção da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, para você ver que o crescimento da extrema-direita, em geral, na Europa, também está tendo feedback, está tendo retornos de parte da população. O que deixa uma nota muito triste aí. Com certeza. Bora para a próxima notícia? Bora. Bora. Voltemos para a Ásia. China. Então, OP. Inclusive, tira ali e coloca de novo. Meus queridos, então, dando continuidade aqui ao nosso bloco mundo, vou ler a notícia, João. China, 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 China. O Trump que gosta. China, China, China. A China contra-ataque impõe tarifas sobre os produtos americanos. Tarifas, produto americano, né? Isso. A medida que deve atingir 128 produtos é uma retaliação aos impostos extras que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs às importações de aço e alumínio chineses. Então, beleza. Porque esse talifa, talifa, produto americano. É talifa... O contra-ataque chega, João. E ele chega pesado. Pesado e é curioso, né? Que esse contra-ataque talifário chinês, ele foi um contra-ataque direcionado a produtos agrícolas norte-americanos. Ele foi um contra-ataque direcionado a vinho, frutas secas, uma série de produtos agrícolas que vem, inclusive, sendo produzidos, né? Exportados por agricultores da costa oeste dos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, né? Então, cinturão de fruticultura. E, claro, o que que acontece? No momento em que você tem uma reação talifária chinesa, esses agricultores começam a ficar insatisfeitos, né? Com essa retração. E o governo chinês espera que esses agricultores pressionem o governo Trump para que ele flexibilize, então, essas medidas protecionistas, já que o agronegócio norte-americano é uma base eleitoral do Trump. Só que é uma ação chinesa, digamos assim, é um tiro no vazio, porque o agronegócio tem uma força muito menor em termos políticos do que o empresariado industrial americano. Siderúrgico. Então, assim, mas de qualquer forma, foi uma ação chinesa que visa contratar essa questão talifária americana, mas, nessa guerra, Vitor, em toda guerra, você tem forças que podem ser mais assimétricas ou menos assimétricas. Então, nesse caso, quem depende de quem? Pois é, em relação a essa queda de braço, 128 produtos chineses e o aço por parte dos Estados Unidos, 128 produtos americanos e o aço chinês, o aço vale mais. O aço vale mais. Mas a China ameaçou. A China ameaçou. Falou, olha, se vocês derem continuidade a esse tipo de programa, vocês vão abrir uma caixa de Pandora. Sim. E aí a BBC fez uma nova reportagem, um pouco mais aprofundada, sobre o assunto e que o título era Por que interessa a China evitar uma guerra comercial com os Estados Unidos? Que aí entra no que você estava colocando, né? Sim. E aí, por que o saldo comercial chinês com os Estados Unidos dá um superávit à China? A China vende muito mais aos Estados Unidos do que os Estados Unidos vendem à China. Então, o saldo comercial chinês é calculado em torno de 347 bilhões ano. É um negócio absurdo. Só para vocês terem uma ideia comparativa, que eu solto esses números que a gente não tem, né? O saldo comercial histórico da balança comercial brasileira, que foi o saldo lá, quando o Lula falou aqui começa o espetáculo do crescimento, ali por volta de 2003, barra 2004, foi de 25 bilhões. Saldo comercial histórico do Brasil. Você imagina o que é um saldo comercial de 347 bilhões, que é o saldo chinês. Então, em outras palavras, o crescimento econômico chinês é muito impulsionado pelo consumo norte-americano. Se os Estados Unidos fechar a porta da casinha, evidentemente, corre-se o risco de que o consumo norte-americano é incomparável. Os chineses vão ficar com um monte de coisa sem ter como vender. Há quem diga que o redirecionamento dessa produção que seria para os Estados Unidos para outros países é praticamente impossível. Absorver esses excedentes que seriam negados pelo comércio americano. E aí, isso poderia configurar até um processo, uma crise de superprodução na indústria chinesa. O fato é que uma crise de superprodução na China e um fechamento dessas relações, ela não envolve só uma relação bilateral China-Estados Unidos, porque isso é uma cadeia ramificada. Então, uma empresa que opera na China, ela vai ter raízes nos tigres asiáticos, na América Latina, na Europa. Então, pode-se configurar mais um prejuízo à economia global. Tem analistas que falam que isso pode levar a mais um retrocesso econômico no mundo. O que eu escutei hoje é que a curtíssimo prazo de imediato pode chegar a 0,3% do PIB global de imediato e depois isso ser a caixa de Pandora aberta efetivamente. O fato é que Estados Unidos agora, para essa semana, pretende lançar uma nova lista de produtos chineses, só que dessa vez produtos com um valor agregado um pouco mais alto. E aí a questão é, essa taxação dos Estados Unidos em relação aos produtos chineses ocorrerá pelo que o Trump classificou como tremendo roubo de propriedade intelectual. E aí existem duas análises, João. Existe roubo de propriedade intelectual? Definitivamente. Na formação das joint ventures e tudo mais, é evidente que existe roubo de propriedade intelectual. Entretanto, é inquestionável o avanço científico que a China teve nas últimas décadas. Então, quando você pega marcas, referências aí como Lenovo, como HTC, como a DJI, que é a marca dos nossos drones. Então, querendo ou não, você não vai falar de roubo de propriedade intelectual, você vai falar de produção científica pesada, do mais alto grau. E os chineses não inventaram essa roda, né? Os japoneses já fizeram. Então, você vai falar o que sobre, por exemplo, o desenvolvimento em termos de modernização do exército chinês, das forças armadas chinesas como um todo? Então, o que o Trump está querendo fazer é arrumar uma descuva para poder sobretaxar. Roubo de propriedade intelectual existe, mas ele vai sobretaxar algumas empresas que não praticaram isso. Então, vai acabar sendo uma injustiça em relação ao cartilho liberal do comércio internacional. É aí que entra em cena os diplomatas, né? Só que eu fico imaginando o trabalho de Hércules dos diplomatas da Casa Branca. E dos diplomatas chineses, né? Porque se você usar o bom senso de ambos os lados, é interessante que você tenha relações comerciais ativas. São as duas maiores economias do mundo. A pânia é que lentamente o governo Trump vem substituindo seus diplomatas por diplomatas alinhados cada vez mais a essa postura protecionista, conservadora, nacionalista. Que é um DNA do Partido Republicano. Justamente. E com isso, meus caros, nós fechamos aqui um grande bloco de mundo e América Latina. Gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui hoje e continue nos acompanhando. Não deixe de clicar lá no apoia.se barra terra negra para conhecer os nossos programas para vocês. No mais, é isso aí. Um grande abraço. Valeu, pessoal. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.